Oi pessoal, hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês pra que eu possa compartilhar um produto consciente que acabou de chegar na minha casa, que eu adquiri e aproveitando esse momento de coronavírus, de isolamento, de reclusão social, nada melhor do que apoiar esses microempreendedores que por conta de todo esse momento estão sendo impactados e já que a gente tem que ficar em casa, vamos fazer o vídeo em casa, não é mesmo? com toda a segurança possível. E a ideia aqui, gente, é mostrar pra vocês o quanto é importante a gente saber da onde vem os nossos produtos e a gente apoiar esses microempreendedores que cada vez mais soam, trabalham pra fazer um produto de qualidade e com a responsabilidade socioambiental. E eu já queria uma saia, eu tava em busca de uma saia jeans, eu já tenho uma saia jeans, porque eu já tenho ela há 10 anos, convencional, mas eu trato ela direitinho com todo cuidado, então ela tá aí há 10 anos. E dessa vez eu falei, não, quero comprar uma saia, mas eu vou comprar uma saia consciente, né? E o que é uma saia consciente? Primeiramente eu saber de onde tá vindo essa saia e como que eles fazem. Então é sempre importante a gente saber a origem das nossas peças, dos nossos produtos, tem algum impacto com mão de obra escrava ou impacto ambiental, né? E ver todo o processo. E aí, eu já conheci essa marca, falei, é com eles mesmo e o que bacana, gente, além do produto que eles fazem com reaproveitamento de camisas, é isso mesmo, gente, reaproveitamento de camisas, eles têm a preocupação também na entrega do produto. Então, ó, toda a entrega é feita de papelão e a embalagem aqui, gente, eles reaproveitaram a camisa pra colocar a saia jeans. E a minha saia, ela é feita de camisa, gente, ou seja, de uma camisa que se transforma numa saia. Gostou? Tá curioso? Vamos lá, vamos conhecer a saia. Gente, eu tô aqui com a saia na minha estante de livros, de paletes, olha que legal, mas pra vocês verem como que é a saia, gente, ela é feita com camisa, olha a gola da camisa, né? Então, ela foi feita com uma camisa e aí aqui a gente tem, como é uma saia universal, dá pra todos os tamanhos, porque por conta da gola da camisa, aqui eu consigo ajustar. Então, independente do seu tamanho, você consegue usar, então seja uma pessoa que use 38, 40, 42, 44, você compra e aí você pode ajustar conforme o seu tamanho. E olha que linda, gente. Bacana, né? Então, aqui tem os bolsos da camisa, os botões dela e aqui por conta da gola você consegue ajustar um reaproveitamento super bacana com essa preocupação socioambiental, porque essa empresa, ela não utiliza mão de obra escrava e ela faz, ela tem toda essa preocupação de reaproveitar os tecidos. E é isso que a gente pede cada vez mais nas grandes empresas, que venham apoiar os microempreendedores e que você consumidor cobre isso, né? Vá em busca de produtos conscientes que você saiba de onde vem. Agora, eu já tenho a minha saia, linda, super estilosa, feita de reaproveitamento e pra gente desmistificar que o que é reutilizável, reciclado, é tão bonito quanto algo novo. E você ainda contribui pro meu ambiente. Bacana, não é? Agora aguardem que eu vou experimentar e você vai ver como ela fica estilosa em mim. Segura aí. Pessoal, e olha eu com a saia feita de camisa e é isso, gente, ela fica super estilosa, ó, super confortável, como eu falei, dá pra todos os tamanhos. É uma saia universal e feita de reaproveitamento. Eu estou me sentindo toda feliz com a minha saia, consciente e pra gente fechar, não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal, porque isso é muito importante pra mim e vamos reduzir, reutilizar e reciclar e apoiar os microempreendedores, principalmente nesse momento que todos nós estamos precisando de ajuda. Beleza? Se cuidem e fui!